No interior do Rio Grande do Sul, sete suspeitos morreram em uma tentativa de assalto a duas agências bancárias. A polícia sabia do ataque e surpreendeu a quadrilha. Moradores gravaram imagens do tiroteio. Assaltantes invadiram uma agência bancária na madrugada desta sexta-feira, em Paraí, na Serra Gaúcha. As marcas dos esparos ficaram espalhadas por prédios e casas. A cidade de sete mil moradores tem só cinco policiais militares. Nós nunca ouvimos uma coisa tão assustadora como foi aí. Mais de 30 policiais do Batalhão de Operações Especiais esperavam os criminosos. Sete suspeitos morreram. Foram surpreendidos na ação deles. Teriam sete, seriam três dentro de uma agência bancária e outros quatro que estavam próximos a outra agência bancária. Com os criminosos foram apreendidas quatro espingardas calibre 12, uma metralhadora e duas pistolas. Em um dos carros do bando, foram encontrados equipamentos que seriam usados nos assaltos. Graças a Deus, nenhuma pessoa de bem foi atingida. Um outro ataque aconteceu em segredo, a 210 quilômetros de Paraí. Câmeras de segurança gravaram o momento em que a caminhonete dos bandidos para em frente ao banco. Dois homens caminham até a agência, quebram a porta de vidro e entram no prédio. Outros dois assaltantes ficam do lado de fora. A quadrilha explode dois dos três caixas eletrônicos e foge com o dinheiro. Na fuga, os bandidos deram uma coronhada em um morador. Ele teve apenas ferimentos leves. O comando da PM investiga se os sete suspeitos mortos na Serra Gaúcha pertencem à mesma quadrilha do segundo assalto. Nos primeiros dois meses deste ano, já foram registrados oito ataques a bancos no Rio Grande do Sul. Em pelo menos três deles, as quadrilhas usaram explosivos.